O ano é 1909, foi dali que alçou o voo num balão a intrépida Maria Alda, para aterrissar desastradamente no telhado da Catedral Metropolitana na Praça Tiradentes. Eu sou Aline Santos, do canal Conhecendo o Território, e hoje vamos falar sobre o passeio público. O Passeio Público é o mais antigo parque municipal de Curitiba, criado por Alfredo Destragnoli Taunay, quando presidente da província do Paraná, e inaugurado em 1886. Nasceu da drenagem de um terreno pantanoso, e passou por várias transformações ao longo do tempo. Tendo sido conhecido como o Jardim Botânico. A partir de sua inauguração, o passeio se tornou o mais tradicional ponto de encontro dos curitibanos, cumprindo integralmente a sua finalidade. Em 2 de julho de 1887, foi ali inaugurados oito lampiões a gasolina, que mais tarde esse número aumentou para 17, e todos doados pelo comércio e indústria da cidade. Em 19 de dezembro de 1887, brilhou pela primeira vez na noite curitibana a lâmpada incandescente de luz elétrica. Em concorrida demonstração realizada pelo alemão Schewing, que auxiliado pelo engenheiro Lazzarini, um dos construtores da catedral, instalou um gerador para informar a província do mais novo prodígio da ciência moderna. O passeio público também foi o primeiro zoológico da cidade. Foi palco de fatos marcantes na vida cultural e no folclore curitibano. Em 1909, foi dali que alçou o voo num balão a intrépida Maria Alda, para aterrissar desastradamente no telhado da Catedral Metropolitana, na Praça Tiradentes. Em 1911, na ilha desde então chamada da Ilusão, o simbolista Emiliano Perneta foi coroado príncipe dos poetas paranaenses. Os portões do passeio são históricos e inspirados no portão do cemitério de cães de Paris. Na década de 70, com a concretagem do lago e a canalização do rio Belém na rua Ivo Leão, o lago passou a ser alimentado por água de poços artesianos. Atualmente, o passeio funciona como sede do Departamento de Proteção e Conservação da Fauna, e abriga os pequenos animais que permaneceram quando o zoológico foi transferido para o Parque Iguaçu em 1982. É o parque mais central da cidade, com implantação e equipamentos em torno do verde de diversas espécies nativas e exóticas. Ilhas e pontes interrompem as aléias capturando o olhar e passos do caminhante. Outras atrações são o terrário, que numa área de 156 metros quadrados, abriga 40 animais entre serpentes e lagartos de espécies exóticas e raras, vindas de diversas partes do mundo. Existe também o aquário, que possui 30 variedades de peixes de rios e ornamentais da região amazônica e da África. No passeio, o lazer corre manso no remanso das águas do lago, divididas entre os cisnes, as garças e os pedalinhos. Na pausa das caminhadas, cruzando pontes e aléias ou na agitação da Praça Debate, retempera-se o espírito dos curitibanos. A área do parque é de 69.285 metros quadrados. Sua localização se encontra na rua Carlos Cavalcante, com a João Roberto e com a Presidente Faria, no bairro do centro. Seu ano de implantação foi em 1886 e o acesso é gratuito. Em sua fauna, encontramos o sabiá, tico-tico, o canário da terra, a coleirinha, o chupim, o pica-pau, o sanhaço, o pombo, João de Barro e a garça branca. Em sua flora, temos árvores nativas e exóticas, como o carvalho, o cipreste, a paineira, o jacarandá, o plátano, o ipê amarelo, a canela e o eucalipto. Nos equipamentos temos o restaurante, o playground, o aquário, o terrário, os sanitários, a ponte pêncil, o posto da polícia militar, os pedalinhos, pista para caminhadas, ciclovia e o bicicletário. Música 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 Música